A casa esquentou um pouco pessoal, olha o sistema de refrigeração das abelhas, elas estão trabalhando, fazendo a refrigeração do interior da colmeia, batendo as asas, fazendo uma circulação aí na entrada e dessa forma favorecendo aí a circulação e a ventilação do ambiente. Aqui por causa do plástico preto da isca, mas logo vai bater sombra aí, e lembrando que a abelha marmelada ela gosta mesmo é de calor, ela é capturada realmente no sol. Então para ela isso aí não é problema, pelo contrário, é a solução.